Bom, hoje o resultado da enxertia que eu fiz num vídeo bem simples aí, quem quiser ver a enxertia é só clicar nesse izinho que vai aparecer aqui no canto superior direito do vídeo. Então vou tirar o plastiquinhos, 20 dias depois da enxertia, agora o resultado. Então já dá pra ver que tem uns brotinhos, ó, já rasgando o plastiquinho. Agora eu vou tirar o plastiquinho pra vocês verem. Olha, gente, todos pegados. Lembrando que tem que tirar o plástico com cuidado, porque pode estar um pouco grudado aqui em cima e acabar forçando e arrancar o enxerto. Então tá aí o resultado, 20 dias depois da enxertia. Todos pegos. Esses brotos aqui embaixo, que é o broto da planta original, eu vou tirar todos, porque não pode deixar. Todos vocês tiram, ó, isso aqui é a gema do original. Tem que tirar, aqui também tem vários. Deixar só os brotinhos do cavaleiro mesmo que foi enxertado. Então tá aí, o resultado da enxertia, 20 dias depois. Se quiserem eu vou atualizando essa planta pra vocês, pra ver como que ela está. Tá bom? Beijão pra todos.